O empreendedorismo feminino vai muito além de mulheres abrindo o próprio negócio. É também sobre ajudar outras mulheres a mudar de vida. Eu sou Maria Gal e hoje no Perfil e Negócios nós convidamos Raiane Galdino, empreendedora e dona da loja The Girls Boutique Brasil. É uma honra estar aqui nesse programa, te conhecendo. Agradeço pelo convite e agradeço também ao público por estar nos acompanhando e ouvindo um pouquinho da minha história. Espero ajudar as mulheres que estão acompanhando todo o programa. Espero contribuir com um pouquinho das minhas experiências de vida. Honra toda nossa também. Muito obrigada. Bom, hoje estamos direto da sede do canal Empreender, na capital do país, Brasília. Como eu comentei na abertura do programa, a Raiane é dona de uma rede de lojas, a The Girls Boutique Brasil, presente em vários shoppings aqui em Brasília. Mas antes, a gente quer saber mais um pouquinho de você, Raiane. Conta quem é a Raiane, empreendedora. Eu sou a Raiane Galdino, como eu havia falado, da The Girls Boutique Brasil. Minha história começou desde a infância. Eu aprendi isso com os meus pais, pude ter esse privilégio de aprender com eles todos os dias. E desde a infância eu já descobri um pouquinho ali qual que seria o meu propósito. Eu sempre me encantei muito sobre vender roupas e sobre atuar também com o público feminino. Uau! Agora, Raiane, de onde vem essa vontade de empreender? Desde pequena você tem essa vontade? Como é que foi isso? Desde a infância, um dos lugares favoritos que eu tinha era ir para o trabalho com os meus pais. Enquanto outras crianças queriam brincar, a minha alegria era acompanhar os meus pais nas lojas. Então, eles até tinham que me controlar um pouquinho, porque eu queria atender as clientes. Eu já queria participar de todo aquele processo de atendimento, de dar dicas. Então, era algo que me motivava, era algo que já vinha do meu coração. Então, desde criança, sem saber muito sobre a vida, mas eu já sabia um pouquinho o que fazia o meu coração bater mais forte. Você nasceu ali com a veia empreendedora. Nasci ali, com a raiz empreendedora. Mas eu também agarrei as oportunidades de aprender com os meus pais, ajudar também no sustento. Não é algo supérfluo, né? Não é algo supérfluo. Muito bom. E o que mais te empolgou, Rayane, em vender, em empreender, que te faz brilhar os olhos? Faz brilhar os olhos. Além dessa transformação que eu já havia falado, do impacto que gera na vida das clientes, na minha vida também. Porque eu encaro o comércio, o empreender, o ato de empreender, como uma escola, uma escola da vida. Porque todos os dias eu posso até programar o que eu irei fazer, mas surgem situações diferentes. Então, cada pessoa que entra na nossa loja ou cada contrato que eu possa fechar, eu tenho vínculos ali que me levam a evoluir. E eu sou muito assim, o empreendedor também tem que ter a mente aberta e humildade para saber que nós não sabemos de tudo. E se adaptar às circunstâncias do dia a dia, né? Isso, porque muitos desafios, né? Em todas as profissões tem desafios, na minha também tem, né? Mas com essa força que as minhas clientes passam para mim, com a força da minha equipe, porque sem elas também, sem os meus pais, sem a minha equipe, sem os meus clientes, não seria possível estar com as lojas abertas. Gente, e a Raiane não está sozinha não, viu? Dados do LinkedIn mostram que as mulheres empreendedoras brasileiras aumentaram. O salto é de 41%. Por outro lado, a representação da liderança feminina no Brasil ainda é baixa. Somente 27%. Agora, Raiane, eu estou curiosa. Acho que o público de casa também, a gente quer saber. Da onde vem o nome da loja? The Girls Boutique Brasil. Já queria, né? Que ao ler o nome da nossa marca, a cliente já pudesse ver que é uma loja feita para ela. Uma loja feita para mulheres. Pois é, gente. Melhor que só falar da loja, é ver como o babado acontece, hein? Mostra para a gente, Raiane. Eu me chamo Raiane Galdino. Eu sou empresária, tenho 26 anos. Sou uma empresária um pouquinho diferente, mas eu me sinto honrada, porque eu pude nascer em um lar onde os meus pais eram empresários, desde a época dos meus avós, porque eles aprenderam com os meus avós. E eu pude aprender com os meus pais também. Então, desde muito pequenininha, eu já amava acompanhar eles na loja. Como a vida de um empresário, uma pessoa que dedica muito a sua carreira, é corrida, eu pude usufruir desse momento com a minha família e usufruir também investindo na minha profissão. Então, desde criança, meus olhos já brilhavam. Eu ia para a loja com alegria. Meus pais até me controlavam um pouquinho, assim, Raiane, vai com calma, porque eu já queria já atender as clientes, já queria mostrar qual era o look certo, já assim, fazia aquilo de uma forma natural. Então, meu coração se alegrava, às vezes se alegrava mais do que brincar, era eu estar presente com os meus pais dentro da loja. E nós, todos os dias, aprendemos um com o outro, aprendemos com a nossa equipe, aprendemos com o nosso cliente. E temos isso, assim, como uma profissão que nós temos amor, sabe? É o amor. Nós não fazemos como obrigação. Nós temos isso como uma rotina diária. Nós fazemos isso com amor, com a sensibilidade, sabe? Nós fazemos o amor maior com o nosso cliente também. E nossa equipe, ela consegue ver isso no dia a dia, sabe? Porque nós estamos aqui junto com elas. Nós estamos junto com os nossos clientes. Então, a partir disso, nós conseguimos ouvir nitidamente qual a opinião do nosso cliente, nitidamente qual a opinião do nosso vendedor, o que nós podemos melhorar, não só como profissionais, mas como pessoas. Minha contratação na The Girls Boutique foi bem interessante, porque era uma loja que eu já era cliente. Eu sempre fui muito apaixonada pelos looks, pelas roupas. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, agora é meu momento. Aí eu fui, agarrei a chance. O que eu mais gosto em trabalhar aqui, eu gosto de tudo. Realmente, é difícil pontuar uma coisa. Eu até já falei antes, né, que eu me sinto em casa. E é isso. Quando eu chego aqui, é um ambiente que eu gosto de estar. É leve, é confortável. As clientes se tornam nossas amigas. Então, desde a hora de chegar até a hora de ir embora, é um ambiente que é gostoso de trabalhar. E eu me sinto em casa mesmo. Eu digo que é muito mais do que eu trabalho. Ver a pessoa sair daqui, que a gente não trabalha só com... A venda do look. A gente trabalha realmente com autoestima. E ver uma mulher que chegou aqui com autoestima baixa, sair daqui se sentindo linda, falando assim, eu tô bem vestida, eu vou chamar atenção porque eu tô linda. Isso daí não tem nada que seja mais satisfatório que isso. E as coisas com amor, as coisas... Eu falo que são sementes regadas, né? Sementes regadas que crescem. Então, tudo que a gente coloca amor, ele cresce. Tudo que a gente coloca amor, um carinho, um cuidado, uma atenção. Porque hoje o dia a dia tá tão corrido, né, que às vezes a gente faz as coisas no automático. Então, o cliente, coisas básicas hoje se tornaram raras. Então, um cliente, que era pra ser algo normal, dele entrar numa loja e ser bem recebido, se sentir abraçado, se sentir bem-vindo, porque a loja, nós sempre falamos isso todos os dias, a loja não é pra nós. A loja é para o cliente, né? A loja é para o cliente. Então, assim, nós atendemos o nosso cliente com amor. Nós atendemos o nosso cliente com carinho. Eu gosto de pensar que tem um local que vai atender a essa especificação, entendeu? Tem mulheres que realmente gostam de ser atendidas só por mulheres, que vão se sentir mais confortáveis sendo atendidas só por mulheres. Me sinto mais à vontade. Sinto que a pessoa que estiver me vendendo vai saber me mostrar e vai saber entender o que eu realmente quero. e, assim, vão ter um cuidado a mais de querer realmente saber o que eu tô precisando. Às vezes, não só o que eu quero, mas o que também vai ficar legal, o que, sabe, vai realmente acabar me agradando, mesmo que não seja aquilo que eu tenha vindo procurar de início. Ela já sabe o que vai ficar melhor, aquilo aonde eu vou me sentir bem. Eu falo, assim, que nós trabalhamos com looks para mulheres modernas. Então, a mulher hoje, como já ingressou no mercado de trabalho, é dona de casa, é esposa, é assim, mil e uma, tem mil e umas versões, né? E eu entrei aqui numa empresa onde atende mulheres como público feminino, né? E a importância que eu vejo nesse atendimento é que existe mais intimidade, a gente consegue atender a cliente mulher para mulher e entender a necessidade dela. Eu vim para ser vendedora e, assim, eu vejo Deus realizando na minha vida coisas que eu consigo transmitir para as clientes. Então, isso é maravilhoso para mim. É uma realização para mim, assim, como mulher, como pessoa. Então, se você for observar toda a análise, eu gosto muito de compartilhar, né, meu dia a dia com pessoas que realmente elas gostam da roupa da loja. Porque não adianta, não que eu esteja fazendo disseminação de pessoas jamais, né? Mas quando nós trabalhamos com algo que nós amamos, que nós gostamos, a gente transparece no nosso olhar a verdade. Então, não adianta trabalhar com algo que eu não acho bonito, não adianta trabalhar com algo, assim, que não vai passar uma verdade para o cliente. Então, todas as nossas colaboradoras são clientes da loja, assim, de forma natural, tá? Não é nada forçado. Inclusive, eu também sou cliente da Girls Boutique Brasil, tá? Então, ao dar uma sugestão para o nosso cliente, ali, você pode ter certeza que está sendo de coração, está sendo também uma parte técnica, né, uma consultoria. Então, tem ali uma opinião, assim, formada em todos os fatores, né, que o cliente precisa. Olha, até me arrepiou. Que loja linda. Ó, eu já quero um look para usar, hein, Rayane? Ai, com certeza, viu? Temos opções lindas e, com certeza, você vai se apaixonar, vai ser uma olhada. Ó, já vou usar aqui no programa. Ainda mais um lugar que incentiva outras mulheres, né? Quais foram os desafios de empreender sendo mulher? Muitos, muitos mesmo. Como você havia citado, né, uma porcentagem muito pequena ainda. Então, no mundo do empreendedorismo, os homens ainda têm essa visão, né, na sociedade. Não é o certo, mas que os homens dominam, né? E nós, mulheres, nós viemos para somar. Não para tirar o espaço deles, mas agregar, né? Então, são desafios diários, palpáveis, né? Muita gente ainda tem aquela visão preconceituosa, né? Às vezes, olha a gente com uma visão limitada, né? Mas, tendo a oportunidade, como eu já havia falado, de entrar no mercado, a gente pode mostrar, não só em palavras, mas em atitudes, né? Que há um espaço, sim, para as mulheres. Que há um espaço, sim, para a gente evoluir, né? Junto com os homens. A gente fazer acontecer. E o melhor, que as mulheres também, elas se sintam mais à vontade. Que lindo e emocionante, né? Porque é isso que você traz, né? Que nós, mulheres, podemos ocupar todos os espaços. Agora, Raiane, fala para a gente o que você diria para uma mulher que quer empreender? Ou seja, quais são os primeiros passos? O primeiro é a gente ouvir o nosso coração, tá? Não adianta você querer se doar para algo que você não ama, né? A gente tem que se reencontrar ali, a gente tem que buscar o que que faz o nosso coração bater mais forte, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Quais os talentos que eu tenho e o que que eu posso agregar na vida das pessoas? Então, ao fazer essa parte de autoanálise, a gente descobrir, né? Como que nós podemos somar na sociedade, nós já vamos para a parte racional, né? O que que seria a parte racional? Nós buscarmos conhecimento e estratégia. Inclusive, eu vou até citar, né? O Sebrae também que está em parceria aqui conosco, no programa, né? O Sebrae, ele fala muito sobre esses pontos, né? Então, lá no Sebrae você encontra cursos profissionalizantes. Lá no Sebrae você encontra o passo a passo de como você abrir a sua empresa e como você conseguir manter a porta aberta. Porque são processos, né? Abrir exige uma demanda, né? Manter a porta aberta são outros requisitos, né? Então, o que que seria necessário? Primeiro, você procurar, né? O Sebrae, que eu super indico, é um caminho, assim, infalível, né? Porque lá tem uma série de profissionais que eles podem te ajudar e segurar na sua mão e falar Olha, se você ir por esse caminho, você vai ter o sucesso. Mas exige também a sua dedicação, né? Um conjunto, né? A gente também tem que saber ouvir, tem que saber que é um conjunto, né? Que nós precisamos fazer a nossa parte e que o Sebrae também faz a parte deles. É uma equipe, né? Então, você está investindo em conhecimento porque conhecimento é algo que ninguém pode tirar. Como é gerenciar o próprio negócio? Gerenciar são inúmeros desafios, né? Então, como eu havia falado, eu sempre estou buscando me atualizar, eu estou cursando, né? Ciências Contábeis e Direito, né? Porque são dois setores que, se olhar, são diretamente ligados a uma empresa, né? Então, eu estou fazendo esses dois cursos para que eu possa dar o melhor, assim, para o meu cliente. Porque conhecimento nunca é demais. Você tem algum erro nessa sua trajetória enquanto empreendedora que te ensinou muito? Sim. Já tiveram vários erros, né? Porque, como eu já havia falado, a gente começa com a parte emocional, né? Mas nem sempre. O que o empreendedor deve entender, gente, é que a loja não é para nós. A empresa não é nossa, a empresa é do cliente. Tá bom? Então, não é sobre as necessidades da Raiane Galdina, é sobre as necessidades do cliente que está entrando dentro da loja. Então, a loja não é para nós. Então, quando a gente passa a entender que a loja depende do público, né? Que a loja é criada para o público, que as roupas são criadas para os nossos clientes, para as necessidades do nosso cliente, nós entendemos que nós precisamos ouvir mais, né? Nós precisamos saber a hora de falar, nós precisamos saber também a hora de ouvir. Não é à toa que, logo no início, você falou que empreender é uma escola, né? Sim, empreender é uma escola. Agora, eu queria saber o seguinte, quantas lojas vocês têm? Quantos funcionários? Ó, hoje, atualmente, né? Nós estamos com quatro unidades. Tem no Taguatinga Shopping, Águas Claras Shopping, JK Shopping, e em breve, né, para o público saber também, iremos abrir uma loja linda no Parque Shopping. No Parque Shopping. Então, lá para as nossas redes sociais, os clientes podem estar acompanhando, qual será a data da inauguração. Estamos todos os dias, gente, nos dedicando, investindo, para fazer um ambiente super agradável para os nossos clientes, né? Um ambiente, assim, que vocês possam se sentir, gente, amados, acolhidos, né? Se sentir assim. Porque muitos clientes, elas falam assim, sabe, legal? Essa daqui é a minha loja. Ah, é? Essa daqui é a minha loja. Essa é a loja que eu amo. Se sente dona da loja, né? E elas são, e elas são mesmo. Entendeu? Então, saibam que nós estamos preparando, gente, com todo amor do mundo, zelo, carinho, algo muito especial para vocês, também, lá no Parque Shopping. Vai ser um prazer, inclusive, estar convidada. Com certeza. Tenho que conhecer. Bom, como todo empreendedor, você deve também ter passado por alguns sufocos na pandemia. Sim, com certeza. Quais foram e quais estratégias vocês usaram para contornar essas situações? Foi um impacto muito grande, né? Não só para a nossa área empreendedora, mas, assim, acho que para todos os profissionais e nós, como seres humanos. Ninguém estava prevendo aquilo. Mas também foi uma etapa de muita aprendizagem. Só não aprendeu com a pandemia quem, assim, não se dispôs um pouquinho. Porque a gente pôde levar, assim, muito conhecimento, muito, assim, mais respeito, sabe? Pelos seres humanos. A gente entendeu quanto, nas nossas fragilidades, né? Quantas fragilidades nós temos. Mas também que a gente se unindo, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue evoluir em sociedade. É aquilo que a gente falou no início, né? A importância da adaptação. Sim. Né? Bom, assim como a Rayane, sete em cada dez empreendedores usam as redes sociais para aumentar as vendas. Quais as facilidades e as dificuldades da venda online? Inclusive, assim, falando sobre a pandemia, né? Isso foi uma exigência que nós tivemos. Tivemos que evoluir muito nessa área. Porque como não tinham as lojas físicas abertas, os clientes tinham a necessidade do atendimento online. Então, nós podemos, assim, investir bastante nesse setor porque algumas pessoas ainda estão um pouco inseguras em sair de casa, em ir ao shopping, né? Ainda está tudo, assim, muito novo, né? Foram muitos traumas também que nós tivemos. Porém, com o atendimento online, a gente pôde dar mais segurança para o nosso cliente que ele queria um atendimento que a gente mostrasse todo o âmbito de mercadorias, né? Um atendimento com todo o carinho, qualidade, respeito. Aí nós utilizamos as redes sociais, que são o Instagram, o WhatsApp também, né? E o bom é que do WhatsApp você pode fazer uma chamada de vídeo, porque muitos clientes, às vezes, não conseguem digitar ou tem um pouquinho de dificuldade. E ele, através da chamada de vídeo, ele já se sente um pouquinho mais perto de nós. Então, nos adaptamos em prol do nosso cliente, fizemos entregas, né? Tudo com muita responsabilidade, né? Com muito cuidado. Estão levando álcool em gel, né? Tudo bem embalado, tudo bem certinho em prol do nosso cliente. Inclusive, estamos ainda com as vendas online, né? Fazendo... Vocês têm loja e-commerce? No e-commerce, nós estamos investindo, né? O site está em montagem, mas nós já temos já a plataforma, tá? Então, por enquanto, como a plataforma está sendo construída, nós estamos utilizando o Instagram e o WhatsApp em prol dos nossos clientes, né? E até bom também, porque ele, como os nossos produtos eles têm mais de uma versão, no site eles não conseguem ter aquela... Aquela visão toda, aquela dimensão de quantidade de peças que nós temos. Mas ali, através de um atendimento, com carinho, com zelo, com responsabilidade, como eu havia falado, né? A gente consegue ver a necessidade do nosso cliente e aplicar e fechar ali uma venda, uma venda que vai fidelizar o cliente. Eu ia falar uma coisa muito interessante. Mas, ou talvez, né? Tão importante quanto a venda é fidelizar o cliente, né? Fidelizar o cliente. É muito importante. Então, hoje, nós temos uma amplitude, assim, muito grande de coleções, tá? Por quê? Gente, os corpos não são padronizados, né? Cada um tem um biotipo, cada um tem um gosto, né? E as mulheres também têm várias fases da nossa vida, né? Então, tem... Nós atendemos, assim, de adolescentes até as mulheres de mais idade, né? As mulheres mais maduras e as gestantes também, tá? Inclusive, assim, me aprofundando nesse tema de gestação, é muito interessante. Por quê? As clientes, elas encontram na nossa loja roupas que elas podem estar utilizando no período da gestação e depois. Olha que diferencial! Então, é um investimento. É um investimento. E nós também damos como cortesia para o cliente a regulagem do comprimento. Algumas peças nossas têm essa vantagem. São materiais que não desfiam, que não enrolam, né? São materiais, assim, que são roupas que as clientes falam Nossa, eu, quando eu tive bebê, eu tinha essa roupa e estou aqui com ela no meu corpo. Ela está novinha ainda. Ninguém diz. Então, eles veem que a nossa qualidade, ela é palpável. Não, dá pra ver que você fala com emoção, assim. Que emociona a gente também, né? Olha, Raiane, muito obrigada. É, gente, vamos sair aqui inspiradas, né? Desse papo de hoje. Raiane, muitíssimo obrigada pela sua presença. Com certeza, a história e a experiência da Raiane vai inspirar e vai ajudar, né? Muitas outras mulheres. Parabéns, tá? Obrigada, Maria Gal. Inclusive, também, nós somos uma loja inclusiva, tá? Uau! Nós participamos de um desfile que foi lindo, 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 que foi o Miss Cadeirante. Né? Foi um evento, assim, que me impactou. Não só como empreendedora, mas como pessoa. Né? Porque nós ouvimos, ali, histórias de vidas marcantes. Né? Nós podemos, ali, aproveitar cada segundo com as participantes. ouvir o que elas precisavam, né? Ouvir a história delas e aprender. Né? Então, assim, eu fiquei marcada. É o que eu nunca vou esquecer na minha vida. E foi através da The Girls Boutique Brasil, né? Que surgiu essa oportunidade. E... E além de ser só... Eu poderia ter escolhido ser só uma patrocinadora do evento. Mas eu vi ele uma oportunidade de auxiliar. Né? Então, eu e minha mãe, que minha mãe também me auxiliou, nós vestíamos as participantes. Né? A gente pôde, ali, ver aquela transformação que muitas chegavam com a baixa estima. Baixa estima. Baixa estima. Muitas não tinham a vaidade, não tinham autoconhecimento, assim, como mulher. Né? Então, a gente passou, ali, a entender e a mostrar pra elas que há espaço, sim, na sociedade. Tá? Que elas vão se sentir lindas. Que elas são especiais. E que a vida não acabou. Né? Que, pelo contrário, aquilo ali, elas vão impulsionar outras mulheres com a história de vida delas. Então, assim, foram... O comércio, ele nos levou a experiências que nos moldaram como seres humanos. E estou aqui, né? Todos os dias, dando o meu melhor pra que a gente possa fazer parte de histórias. Impactar vidas. E saber, gente, que nós estamos aqui, né? Pra algo muito maior. Vai muito além do que um contato aqui com os seres humanos. Nós estamos aqui pra evoluir. Nós estamos aqui pra fazer com que a nossa vida, né? Possa fluir muito melhor. Impactar pessoas e deixar um legado. Raiane, por favor, já deixa pra gente aqui as redes sociais, né? Com certeza. A gente quer ir lá conhecer essas roupas. Queremos comprar. Com certeza. Muito obrigada. Então, vocês podem estar acompanhando a The Girls Boutique Brasil pelo Instagram, né? Também, lá através do nosso Instagram tem todas as plataformas, número de contato, endereços, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição para esclarecer e sintam-se à vontade, gente, pra ir à tela. Qual é o Instagram? The Girls Boutique Brasil. Tá bom? Então, lá vocês podem estar acompanhando todas as nossas novidades semanais, né? A data da inauguração da loja do Parque Shopping também, que é um momento muito especial. E tirarem as dúvidas, mandarem sugestões, mandarem críticas. Eu fico até feliz quando um cliente manda. Pode acontecer, né, de mandar uma crítica. Claro, importante. Ele é um cliente muito especial, sabe por quê? Porque ele viu em nós uma oportunidade de evolução. Quando um cliente, ele pega o tempo precioso dele e manda uma mensagem, fala uma crítica, ele tá vendo ali naquela empresa um potencial de mudança. Uma empresa que ele acredita e que pode mudar naquele fator pra que ela chegue em lugares mais altos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu também quero agradecer a minha família, né? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as colaboradoras da The Girls Boutique Brasil e aos nossos clientes. Quero que vocês saibam, gente, que eu tô aqui, né, como... Como... Porta-voz, né? Porta-voz de vocês. E não só baseado, assim, as mulheres que eu conheço no meu dia a dia, né? Mas as mulheres, gente, de todo o nosso mundo. Tá bom? Estou aqui pra representar vocês. Estou aqui também, gente, pra falar que nós podemos juntos e que nós vamos chegar a lugares mais altos e que há um porquê. Há uma esperança e que sim, gente, nós podemos evoluir juntos. Tá bom? Exatamente. É o que a gente chama de sororidade. Isso, com certeza. É, pessoal, principalmente vocês, aqui de Brasília. 34% dos empreendedores da capital são mulheres, hein? Donas do próprio negócio. Quer abrir o próprio negócio e não sabe como começar? Ah, já tem um negócio e precisa de uma ajudinha? Só lembrando que no Portal Sebrae você encontra todas as dicas, cursos pra você abrir e melhorar como empreendedora. E a dica de ouro é acompanhem o programa e fiquem por dentro. Afinal, assistir já é um bom negócio, hein? Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal e mais um convidado super especial. Até! Perfil e Negócios Perfil e Negócios Perfil e Negócios Perfil e Negócios